Nesse vídeo eu quero falar especificamente com você que está estudando ou pretende estudar para CPA10 o que cai nessa prova, tema por tema, para você se preparar, beleza? Roda a vinheta aí, editor! Eu sou o Thiago Feitosa e neste canal a gente fala sobre carreira no mercado financeiro. Se você pretende desenvolver uma boa carreira no mercado financeiro, eu convido a se inscrever no nosso canal e acompanhar o nosso material. Ativa o balanço do dango lá do sininho para você receber os novos vídeos, beleza? Olha só, vamos falar neste vídeo sobre CPA10. Se tiver bastante curtida, a gente vai falar também sobre CPA20 e sobre CEA com este nível de detalhe, beleza? Então, solta o dedão aí nesse joinha que tem aí. Seguinte, CPA10, Certificação Profissional Ambima Série 10. É uma prova que ela habilita você para trabalhar no mercado financeiro com distribuição de produtos de investimentos. Nós dizemos que a certificação CPA10 é a certificação inicial. Se você pretende iniciar uma carreira no mercado financeiro, é por aí que você deve começar, bom? Na prova, 50 perguntas. De modo que você precisa acertar 70% destas 50 perguntas, ou seja, 35 perguntas ou mais, é claro. Quando a gente entra lá no programa detalhado da Ambima, ela mostra para a gente qual é o peso que cada módulo tem em relação à prova. Isso é muito importante, a gente usa isso, inclusive, na preparação do nosso curso, tá bom? Mas, como a gente está no mercado há muito tempo e a gente tem contato com muito aluno que faz a prova, quando você termina a prova, a Ambima te envia um material chamado de... Esqueci. De detalhamento, tá? É o detalhamento da sua prova. Se você passar ou não passar na prova, você recebe esse detalhamento. E nesse detalhamento, ele vem com um percentual de cada subtópico, e é sobre isso que eu vou falar, tá bom? E aí, o que nós fizemos aqui? A nossa equipe maravilhosa aqui, que tem suporte com os nossos alunos, colheu esse detalhamento de vários alunos e levantou uma estatística para que a gente pudesse entregar para você o que cai por tema e não por módulo. E para isso, eu vou colocar essa imagem aqui na tela. Eu agora estou gravando a tela aqui com este PDF lindão, mas o meu editor disse que vai fazer outra coisa, que eu não sei o que é. Então, você está vendo o que eu estou vendo aqui. Então, o que a gente fez? Olha só. A gente pegou por tópico de cada módulo. Então, o módulo 1 da CPA10, ele vai cair para você algo em torno entre 4 e 5 questões. É isso que consta lá no edital. Só que quando a gente abre o módulo 1, estatisticamente, sobre as funções básicas do Sistema Financeiro Nacional, cai uma pergunta. O minha, tá? E de 3 a 4 é sobre a estrutura do código. Em outras palavras, do código não, do sistema. Em outras palavras, você entender como é que funciona a estrutura, quem está abaixo de quem. O Conselho Monetário Nacional está acima do Banco Central. A CVM está acima do mercado de capitais. Entender essa estrutura é o que tem maior peso em relação ao sistema financeiro. E essa estrutura é o que cada um desses faz, né? Então, saber as funções básicas do Sistema Financeiro Nacional, que é a intermediação de recursos, é uma questão. E o resto é sobre a estrutura do sistema. Depois a gente vai para o módulo 2, que tem um peso significativo na prova. Então, a gente fala muito sobre o código de regulação e melhores práticas para distribuição de produtos de investimentos. Sobre este assunto, duas perguntas caem na prova. Depois sobre prevenção à lavagem de dinheiro. De 3 a 4. Então, a gente fez essa estatística aí. E olha só. Importante, tá? Eu estou gravando esse vídeo em um momento em que as provas da Ambime estão pausadas no ano de 2021, em razão da crise do Covid. As provas voltam em junho. E quando voltarem, diga-se de passagem, elas voltam com uma atualização importante no tema prevenção à lavagem de dinheiro. Aí, uma hora dessa, você está pensando, tá, Thiago? Mas o que é que mudou na prova? Eu, como sou uma pessoa muito legal, eu já gravei um vídeo. Está aqui no YouTube. Fiz uma live com todas essas mudanças. Eu vou deixar o card aqui para você assistir. Agora, se o senhor ou a senhora estivesse estudando com o nosso curso preparatório, que é ultra, mega, completo, você já teria visto essa atualização há muito tempo, tá? Porque todo o nosso material está completo e atualizado. Aliás, o link para o nosso site está aqui na descrição desse vídeo, tá? Caso você queira ter o nosso acompanhamento para ter sucesso na prova, se inscreve no nosso curso. O link está aqui embaixo. Continuando, sobre ética na venda, é uma questão que cai. Não cai mais que isso. Depois, vai falar sobre API, que é a análise do perfil do investidor. No máximo, duas questões sobre este tema. Percebe? Então, o que a gente está fazendo é destrinchando cada módulo. Então, três, que é o módulo de economia. Então, sobre economia, vai cair de uma a duas questões. Três e sobre finanças. Vai cair de duas a três. Então, quer dizer que no módulo três, que é o módulo de economia e finan... Eu fiz assim, ó. Módulo três. Não. No módulo três, que é o módulo de economia e finanças, percebe-se que cai mais finanças do que economia. É isso que eu queria que você pegasse. Vamos lá para o módulo quatro. Os fatores de análise de risco de investimento. Ou, de análise de investimentos. De duas a três perguntas. Quais são esses fatores? Ó, a rentabilidade, que tipo de rentabilidade? Se é bruta, se é líquida, se é passada, se é observada, se é esperada, se é nominal, se é real. Isso são fatores, tá bom? A rentabilidade, a liquidez e o risco. E quando o risco, a gente vem aqui um pouco mais, que vai riscos do investidor. De duas a três perguntas. Quer você saber, diferenciar o que é risco de mercado para risco de liquidez, para risco de crédito e por aí vai. Depois, tem a adequação dos produtos de investimentos às necessidades dos investidores. Que cai uma a duas perguntas. Isso aqui está relacionado com o processo de você adequar o produto ao objetivo do cliente. Quando a gente fala lá sobre as restrições de investimento para você não fazer a alocação de um produto que não esteja adequado ao cliente. Tá bom? Módulo cinco, que é o módulo mais denso para a CPA 10. Nele cai duas perguntas sobre definições legais. Definições legais aqui é do quê? Do tema do módulo cinco. E o tema do módulo cinco é fundo de investimentos. Então, você precisa entender bem fundo de investimentos. Tá bom? Então, as definições legais é como é que funciona o fundo, o que é um fundo, regime de condomínio, exatamente esse processo de qual é o papel do administrador, qual é o gestor. Então, cai duas perguntas sobre isso. Tem um tema aqui, ó, que é a dinâmica de aplicação e resgate. É uma questão que vai cair na tua prova. Uma, uma. Não cai mais que isso. O que é a dinâmica de aplicação e resgate? Você saber como é que funciona a cotização, a descotização, qual que é o prazo máximo para a descotização e qual que é o prazo máximo para a resgate. Tá bom? Depois tem os diferenciais de produto para o investidor. Uma única questão vai cair lá na tua prova sobre isso. Em outras palavras, por que o fundo de investimento é bom para o investidor? Ó, já vou te dar uma dica. A diversificação é importante, acesso a mercados mais sofisticados que o investidor sozinho não teria, contar com a gestão profissional de um gestor. Então, tudo isso é um diferencial do produto, no caso, o fundo, para o investidor. Depois, ó, 5.4, política de investimento. Vai cair de uma a duas perguntas. E a gente casa aqui com carteiras de investimentos. Quando a gente está falando de política de investimentos, é qual é o mercado que aquele fundo vai investir para atingir o objetivo dele. Isso é política de investimento. Depois, a carteira de investimento basicamente é o que compõe o fundo, o que está dentro do fundo. E isso nos leva para o 5.7, tá? Eu vou pular aqui, que fala sobre a classificação CVM. Sabe a classificação CVM que separa o fundo em quatro tipos? Renda fixa cambial multimercado em ações. Eu falei que separa o fundo em quatro tipos. É, eu estou comendo os plural, eu percebi. Mas vamos lá, de novo. Que separa os fundos em quatro tipos. Renda fixa cambial multimercado em ações. Sabe que é 80% da renda fixa, toda aquela parada que a gente vê lá em fundos? Pois é. É uma pergunta sobre esse tema. Uma. Você não precisa se descabelar, tá bom? E aí, tem uma pergunta que vai falar com você sobre as taxas de administração. Como é que funciona a taxa de administração em um fundo? Ela é uma taxa fixa, expressa ao ano, cobrada e deduzida diariamente do valor da cota. Ela incide sobre todo o patrimônio do investidor dentro da cota. E por aí vai. Percebe? É uma questão sobre esse tema. Uma. Depois, tributação. Aqui vai pegar um pouquinho mais, porque tem a questão do come cotas. Você precisa entender. De duas a três perguntas, tá bom? E por último, olha, o código ambima para a administração de recursos de terceiros. Tem gente que fala assim, nossa, mas esse código é muito chato, porque tem que ler muita coisa, não sei o quê. É, eu concordo. Tem que ler bastante coisa para entender o código. Mas, primeiro, não é chato, porque se você entende o assunto, fica fácil você ler aquilo. Mas, você não precisa se desesperar. É uma pergunta sobre isso. É uma. Tá bom? Módulo 6, que é renda fixa e renda variável. Vamos lá. Ó, primeiro, sobre ações, tá? Você precisa entender a dinâmica do mercado de ações. Três perguntas sobre isso. Três. Talvez vai vir ali uma pergunta para você saber a diferença das ações preferenciais para a ordinária e tudo mais. Não tem muita coisa em relação a ações na CPA 10. São três perguntas. Depois, ó, títulos de crédito imobiliário e de agronegócio. Ou seja, LCI e LCA. Você precisa entender isso, mas, ó, é uma pergunta sobre esse tema. Uma pergunta. Depois, CDB, que é um título de renda fixa emitido por banco. No máximo, duas perguntas. Depois, vem as debêntures. Duas perguntas. Títulos públicos federais. Duas perguntas sobre este assunto também. Você precisa manjar. Caderneta de poupança. É uma pergunta sobre isso. Uma pergunta. Depois, vem o último módulo, que é o módulo 7. Características técnicas dos produtos de previdência. Então, no módulo 7, a gente fala da previdência complementar, certo? Pois é. Então, para você entender as características técnicas, vai cair ali duas perguntas no máximo, tá bom? Se cair duas perguntas no máximo, isso, o que que são as características técnicas? Olha, como é que funciona? O que que é uma taxa de carregamento? O que que é uma taxa de administração? O que que é a fase de diferimento? O que que é a fase de resgate? É só isso. Como é que funciona a tributação? E depois, tem uma pergunta sobre PGBL e uma pergunta sobre VGBL. É isso. Então, eu quis destrinchar o programa detalhado da prova. Isso que eu tô mostrando aqui pra você, nós fizemos uma estatística histórica de tudo que aconteceu nas últimas provas. Obviamente que não faz nenhum sentido e a gente nem tem essa informação falar sobre as questões que caíram. Não faz nenhum sentido, até porque seria vazamento de informação, né? Isso aí não faz sentido. A gente não joga esse jogo, mas entender a estrutura da prova, tema por tema, ajuda você a se programar. Porque às vezes, tem um assunto que você não tá dominando bem, você tá ali um pouco enferrujado, enferrujada, um pouco, não tá conseguindo absorver isso. E aí você fica muito nervoso e muito nervosa. E por que você ficou nervoso e nervosa? Você não consegue estudar os outros tópicos. Só que se você vem aqui e olha pra esse documento e fala assim, ah, peraí. Eu não tô entendendo muito bem como é que funciona uma LCI, uma LCA. É um exemplo. Eu vou ficar nervoso e nervosa por causa disso? Claro que não. É uma pergunta sobre esse tema. Então, deixa o nervosismo de lado e segue pra estudar as outras coisas. Porque se você tiver nervoso, você não vai entender absolutamente nada. Beleza? Então é isso. Eu quis compartilhar esse material aqui com você. E de presente, eu vou te dar o seguinte. Se você quiser baixar este PDF, tá? Que eu mostrei aqui. Tô deixando o link aqui na descrição. É só você clicar e baixar pra você saber e poder acompanhar os seus estudos. E claro, eu quero pedir pra que você curta esse vídeo, se ele fez sentido. E se você quiser que a gente faça este vídeo com o estudo que a gente fez com o CPA 20 e com o CEA, comenta aqui que a gente vai fazer. E lembra que a T2 tem um curso completo e atualizado pra você estudar com as minhas aulas, o nosso suporte e o nosso acompanhamento pra você garantir a sua certificação. Beleza? Clique aqui embaixo pra curtir, baixar o PDF e a gente vai se ver no próximo material. Beijo. Tchau!